Vestido de cena, o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo um ano Sem minha querida Usado e jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor